No período da pandemia, muitos empregados domésticos foram dispensados do trabalho. Para orientar a categoria sobre os direitos, a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas lançou uma campanha. Confira na reportagem. Com a pandemia, houve demissões nas mais diversas áreas. Com as domésticas, não foi diferente. Logo no início, a Adnet foi demitida. Eu tinha a semana completa. Muitas ficaram em casa, então não necessitavam do meu trabalho. Outras, por serem idosas, pessoas idosas, que era a área de risco, então eu vim a ficar em casa. Eu moro de casa alugada, tenho uma despesa bastante grande. E, porventura também, essa epidemia, meu marido também veio ficar desempregado. Aí foi bastante dificuldade. Com a Rosineide, não foi diferente. Foi dispensada dos dois vínculos durante a pandemia. Hoje, já conseguiu voltar para um deles. Mas lembra das dificuldades que enfrentou. E continua enfrentando. Solteira, tenho filha, moro de aluguel. E foi difícil mesmo. Fui dispensada do trabalho durante um mês. No outro, voltei, mas só para um, porque eram pessoas idosas. Aí, estou aqui. Além das demissões, as domésticas precisam lutar pela garantia dos seus direitos. A Federação da Categoria lançou esta semana uma campanha para divulgação da legislação sobre este tipo de trabalho. A proposta é que todos conheçam o que a lei estabelece. A PEC 66, ela veio trazer direitos aos empregados domésticos. Ou seja, ela veio igualar os direitos dos empregados domésticos aos empregados seletistas. Trouxe a jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 horas semanais, horas extras, direito ao seguro desemprego, ao FGTS e, no caso de dispensa imotivada, a indenização. O maior desejo hoje do sindicato é que toda a população venha entender que o trabalho doméstico seja o que era antes. Aliás, o que era antes e o que vai ser, que vai ser em breve. Porque as pessoas venham entender que a trabalhadora doméstica venha a ser registrada naturalmente para elas terem o direito assegurado.